Nossa! Uai! Como? Estou saindo o que? Oi gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês sejam super bem! Hoje estou aqui com o Marcelo Ele ainda tem vergonha de gravar vídeos Mas logo logo acostuma Bom gente, eu pedi Para vocês lá no Instagram Numa enquetezinha para vocês deixarem perguntas E lá vocês me deixaram Perguntas na verdade para o Marcelo E ele vai responder essas perguntas Para vocês e eu achei bem legal Porque vocês interagiram bem mais Quando eu falei para vocês deixarem perguntas Para ele, quando eu falo para deixar para mim Não tem muita pergunta Enfim, agora eu vou ler as perguntas Ele nem viu as perguntas aqui E eu vou ler aqui para ele E eu vou ler aqui para ele Amanda já fez barraco por ciúmes? Bastante Na rua? Sim Conta uma vez São todos que eu lembro Não São todos que eu lembro Você é mais apaixonado pela Amanda Eita, isso não é legal Como assim? É pornográfico Ah Eu vou ler Você é mais apaixonado pela Amanda Por ela fazer orar e você faz sexo anal? É que nós É que nós De... Ela é crente? É crente? Imagina se não fosse Será que não queima não queima? É mulher né Marcelo você ama Amanda O que ela significa para você? Muitas coisas Só que ela é muito chata Fala uma Muitas coisas senhor Não mãe tem que falar uma Eu já falei muitas coisas Uma Já fez alguma maluquice Como prova de amor para Amanda? Já O que? Nutella Nutella Aquele bom bom que trazia? Maluquice Tipo É uma maluquice Não sei lá Trocar uma agenda Não Maluquice Maluquice Uma coisa diferente Nada né Quando é que você vai pedir a Amanda em casamento? Manda beijo Beijo Maria Lá para o ano 2030 Pessoas em casamento Será que eu vou aceitar? Qual é o próximo prato que vai fazer para a gente? No canal Peixe frito Peixe frito? É Porque tem paolo É Não Mas dá para gravar uma outra coisa diferente Ah Tem uma faz costela Cozidão Cozidão Peixe Carne assada Essas coisas Vamos ver o peixe Mas tem porque eu não faço cozidão de peixe É cozidão de peixe É verdade É É Você tem quantos anos? 32 Um carinho de 25 E eu vou fazer 24 com carinho de 50 Exatamente Marcelo é muito ciumento? Mais ou menos Você sente ciúmes da Amanda? É a mesma pergunta Sim Um pouco Você pretende casar no papel com uma lindíssima Amanda? Católico É no papel, católico Marcelo você é muito gastador ou tem controle? Tem controle Tem controle Você é mais gastador que eu ou eu sou mais? Você é mais Eu não sou mais não É sim Não é Toda vez na rua tem que ter um tempo Não Não é toda vez não E os camarão da vida? E hoje? De vez em quando Uma vez na semana Não é quase todo dia Não é Não é todo dia não Tá bom Era para ser o Marcelo Responda E estava virando uma briga Marcelo você já se imaginou algum dia sem a Amanda? Não Nunca? Nunca Nem nas brigas? Nem nas brigas Você tem ciúmes da Amanda? Você tem cara de ser brava? Não Ela sabe que eu não sou brava É eu sou mais brava Eu sou mais chata Que massa Bom é isso Só? Só Meu Deus Pensava que tinha umas perguntas cabulosas Cabulosas tipo o que? Umas perguntas teríveis Tem mais uma aqui ó Marcelo você consegue dormir bem sabendo que está desempregado? Porque eu não consigo Não Acabou Acabou Foi só isso Só essas perguntas? Foi Eu tenho que pensar que tinha mais né Vocês são fracas para fazer perguntas São fracas nada Oxi Aí ó a pergunta que eu falei para você Para você Você é mais apaixonada pela Amanda ou Por ela fazer sexo oral que eu não Olha que perca de casa Olha que perca de casa Bom foi esse o vídeo tá gente É só para descontrair um pouco tá Se vocês quiserem mais vezes assim fica meio estranho né Você não vai falar que eu estou com cara de safado né Não Você não tem cara de safado Falar que você tem cara de quinha pronta Você fica brigando comigo e eu brigando com você e eu fico irritada e você fica rindo da minha cara e eu fico mais brava ainda Ah é bom Depois eu vou pedir desculpa E é isso Só? Só Fala aí deixa seu like Deixa seu like aí Vamos chegar lá nos 100 mil inscritos Que ela está lutando para isso Se inscreva no canal Se inscreva no canal Redes sociais estão todas aqui Moto Todos moto Exato Todos moto Vamos ajudar ela Chegamos 100 mil inscritos Nós né na verdade Nós né Bom é isso Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo tá Um beijo e até o próximo vídeo Tchau tchau Próximo vídeo quando vocês quiserem fazer perguntas só via pra ela É só me siga lá no Instagram que eu vou responder ou ele responder aqui ó Tá Tchau